Por que os chineses alertam as pessoas sobre visão embaçada e turva? Misture mel com limão e diga adeus à visão embaçada e turva. Você sabia que os chineses têm a melhor visão do mundo? Até mesmo os chineses de 80, 90 e até 100 anos conseguem enxergar tudo muito bem. Apenas com uma bebida maravilhosa. Você recuperará sua visão de forma natural e rápida. Tenho certeza de que você não imagina os benefícios de combinar esses ingredientes. Essa mistura é a melhor para cuidar da nossa visão de forma natural e segura. Fique até o final do vídeo e você me agradecerá muito. Para começar com esse poderoso remédio, usaremos dois limões, de preferência maduros. Vamos cortá-los em pedaços pequenos inteiros sem tirar a casca. O limão é um alimento que contém altos níveis de vitamina C, que é um antioxidante vital para os olhos e tem benefícios para a saúde visual. E reduz o risco de catarata e de degeneração macular relacionada à idade. Se há pessoas na sua família que têm problemas de visão, este vídeo chegou na hora certa para você. O suco de limão ajuda a reduzir a inflamação e diminuir bolsas e hematomas. Este limão tem uma alta concentração de vitamina C, um poderoso antioxidante que previne danos oxidativos das células. Ajuda a promover a formação de colágeno na região e melhora a elasticidade da pele. Para aproveitar ao máximo uma de suas maiores vantagens, você pode realizar este tratamento caseiro várias vezes por semana para melhorar seus resultados. Cortamos os limões em pedaços pequenos e reservamos em um recipiente. Também utilizaremos quatro dentes de alho que cortaremos em pedaços pequenos. O alho nos ajuda a reduzir o risco de sofrer de degeneração ocular e outras doenças oculares. O alho é considerado um dos melhores alimentos para controlar a hipertensão e o colesterol alto. Suas condições estão firmemente relacionadas a lesões oculares e perda de visão. Depois de cortar os alhos por completo, adicionamos os ingredientes em um recipiente de vidro com tampa e acrescentamos o limão e os alhos curtidos. O alho contém substâncias saborosas e antioxidantes que reduzem a síntese de colesterol. Em caso de apresentar sintomas de perda de visão, recomenda-se consultar um oftalmologista para receber um diagnóstico e tratamento correto. Também adicionaremos mel de abelha até que estejam completamente cobertos. O alho é excelente para prevenir a cegueira. Usar um cosmético natural no contorno dos olhos proporciona um aspecto mais luminoso e vital. Além disso, seu poder oxidante de longa duração ajuda a proteger a pele dos danos causados pelas agressões ambientais, falta de sono ou sinais de cansaço. As dicas que damos aqui são complementares à sua saúde. Lembre-se sempre de visitar seu médico. Esperamos que você experimente esta receita, pois realmente funciona e os resultados são incríveis. Esta é uma receita muito eficaz que os chineses utilizam para a visão embaçada. Você recuperará a sua visão de forma mais natural e rápida. Tome uma colher de sopa deste medicamento todas as manhãs durante um mês e você ficará surpreso com os resultados. Você nunca mais será o mesmo. Se este conselho foi bom para você, também pode ser para seus amigos e familiares. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.